Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Grupos de assaltantes invadem casas na região metropolitana de São Luís e vendem produtos roubados na internet. Segue foragido o empresário que assassinou a tiros a esposa de 26 anos em Dom Pedro. Instituto de Pesquisa Exata divulga pesquisa de intenção de votos para as eleições 2022. E ainda, Roberto Rocha confirma a pré-candidatura ao Senado. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. A gente começa o JD de hoje falando sobre a insegurança na região metropolitana de São Luís. Assaltantes têm invadido casas e vendido os eletrodomésticos roubados na internet. Os vídeos mostram como os assaltantes deixaram a casa durante a invasão. Portas arrombadas, móveis e roupas revirados. Vários objetos foram levados, como celulares, TVs, computadores, botijão de gás, até bebidas e um violão. Até agora, somente o carro que foi usado para transportar os produtos foi recuperado. A família, que foi feita refém pelos criminosos, ainda aguarda por respostas. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos, os números têm se mantido em uma mesma média nos últimos anos. Em todo o ano passado, foram 437 casos. Esse ano, em janeiro, foram 14. E em fevereiro, cerca de 20. De início, é acionada a perícia, as vítimas são orientadas a comparecer na delegacia e aí inicia-se uma investigação com a finalidade de apurar o fato, de identificar os autores e de responsabilizá-los criminalmente e também recuperar os bens, que, via de regra, é difícil porque nós temos a atuação de pessoas que são receptadoras desses produtos, que dificultam o trabalho da polícia. Ainda segundo a polícia, em muitos casos, os produtos roubados já têm compradores específicos. Em outros casos, acabam sendo vendidos na internet. Nas duas situações, quem fica com os objetos também pode ser responsabilizado. E, infelizmente, pessoas compram esses produtos que não têm procedência, não têm nota fiscal. O valor que é anunciado é muito diferente do valor de mercado. Então, essas pessoas que compram esses produtos também estão sujeitas a serem descobertas e a responderem criminalmente pelo crime de receptação dolosa. E segue foragido o homem que assassinou a tiros, a esposa de 26 anos. O crime aconteceu na cidade de Dom Pedro. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Eduardo Ericeira. Boa noite, Edu. Olá, gente. Muito boa noite a você e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua segunda edição. Esse crime que aconteceu no último fim de semana, como você disse, no interior do Maranhão, na cidade de Dom Pedro. E o Poder Judiciário já aí expediu o mandato de prisão contra o principal suspeito. Trata-se de Rony Veras Nogueira. Ele que é empresário, encontra-se foragido. Logo após o crime, ele se escondeu em um dos cômodos da casa, percebeu a chegada da polícia e conseguiu fugir. Se encontra ainda foragido. Essas são as últimas informações que nós temos. A vítima é uma jovem. Era uma jovem de 26 anos, identificada como Ianca Valles do Amaral. A vítima ainda tentou fugir, segundo informações passadas aí pela polícia, segundo a investigação, claro que prossegue aí a investigação por parte da Polícia Civil, mas a vítima teria tentado fugir ainda, mas não teve êxito, lamentavelmente, foi atingida por disparos e morreu ainda no local, em uma residência lá na cidade de Dom Pedro. O casal tinha uma filha de um ano de idade, portanto, a vítima aí deixa uma filha de um ano, mais uma vítima de feminicídio aqui no estado do Maranhão, lamentavelmente. A gente volta com você, Geis, desejando uma ótima semana a todos. Obrigada pelas informações, Ericeira. Boa semana para você também. O assassinato do líder quilombola Edivaldo Pereira Rocha, de 52 anos, morto no fim de semana em São João do Soter, continua sendo investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado pela polícia. A Polícia Civil de Caxias, através da Delegacia Regional, investiga a morte do líder quilombola Edivaldo Pereira Rocha, de 52 anos, morto no fim de semana a tiros, no povoado Bom Jardim, zona rural de São João do Soter, aproximadamente 400 quilômetros de São Luís. Edivaldo estava fazendo lanche quando foi assassinado. Foi um crime grave. Todos os esforços da Polícia Civil, nesse sentido, é identificar o autor desse crime. O Edivaldo Pereira Rocha era uma liderança na comunidade local, uma pessoa muito benquista. A gente deslocou o efetivo nosso na sexta-feira, no sábado, conversamos com várias pessoas que residem na região. A perícia oficial também se deslocou ao local para fazer perícia em local de crime, a perícia do médico legal no corpo da vítima. E, como eu falei, aqui nesse momento inicial, a gente está colhendo informações, o máximo de informações possíveis, para, num momento posterior, a gente filtrar essas informações. O crime aconteceu na última sexta-feira, na zona rural de São João do Soter, município vizinho a Caxias. Edivaldo era um dos líderes da comunidade quilombola, conhecida como Jacarezinho. Ele lutava há anos pela titulação das terras dessa comunidade. Ele também era afiliado ao PT, Partido dos Trabalhadores. Edivaldo atuava contra a expansão de plantações de soja em territórios tradicionais. No sábado, foi realizada uma missa de corpo presente pela diocese de Caxias. O corpo foi sepultado no domingo. A diocese, inclusive, emitiu nota repudiando o assassinato do líder quilombola e que teve grande repercussão. Na próxima quinta-feira, está previsto um ato público como protesto entre integrantes da comunidade Jacarezinho. Edivaldo é o sétimo quilombola assassinado no estado em menos de dois anos. O Maranhão ocupa o segundo lugar no ranking dos estados com o maior número de assassinatos no campo. Os dados fazem parte do levantamento divulgado pela Comissão Pastoral da Terra. Outros líderes de comunidades quilombolas da região criticam o governo do estado por se omitir sobre denúncias de invasão de terras quilombolas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que está coordenando as ações de investigação do caso. A Polícia Civil fará a oitiva e recebimento de materiais que possam levar à identificação da autoria e também de eventuais mandantes do crime e que uma equipe técnica do Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos deve realizar uma triagem na localidade para identificar e intervir na proteção de outras pessoas ameaçadas. Um trecho da MA-202 na Estrada da Maioba se rompeu após uma forte chuva que caiu na tarde de ontem. Quem precisou trafegar hoje pelo local encontrou dificuldade. Estas imagens foram registradas logo após a forte chuva que atingiu a região metropolitana na tarde deste domingo. Um trecho da Estrada da Maioba foi cortado pela enxurrada. Um ônibus ficou preso na cratera. Mais um problema de uma via já complicada. Eu não sei o que a gente está fazendo lá não, não sei o que a gente está fazendo lá não, se é ajeitando de esgoto, não sei, só sei que está uma porcaria. A parte também está meio ruim, porque causa muito acidente, causa essa zinca de volta aí. Um dia após esse incidente, o cenário aqui já é de trabalho, os trabalhadores estão tentando consertar essa interrupção causada pela chuva aqui na Estrada da Maioba, mas outros problemas continuam. A gente tem muitos buracos, inclusive encobertos pela água. Também existe a situação desse condomínio, que fica praticamente em frente ao ponto onde a Estrada da Maioba foi interditada. Os moradores estão aí com uma certa dificuldade em acessar esse condomínio. E quem precisa passar por esse ponto da Estrada da Maioba precisa pegar um caminho alternativo, que passa pelo sítio Trizidela. Enquanto os serviços não ficam prontos, quem utiliza a via fica na esperança que a situação melhore. Está um caos, mas mais uma vez eu espero que melhore. E a Prefeitura de Imperatriz tornou facultativo o uso de máscara na rede municipal e privada da educação infantil e ensino fundamental. A gente conversa agora com a Janaína Cunha, que traz mais informações para a gente. Boa noite, Jana. Boa noite, Geice. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora, segunda edição. É isso mesmo, a Prefeitura publicou hoje o decreto que torna facultativo o uso de máscaras nas escolas de rede municipal e rede privada de ensino infantil e fundamental. Para tomar essa decisão, a Prefeitura levou em consideração os números da pandemia da Covid-19 aqui na cidade, que vem caindo. Em relação a janeiro deste ano, foram registrados mais de 1.500 casos positivos da doença. Já em abril, foram apenas 22 casos. E o número de óbitos de janeiro foi de 16 e em abril apenas 1 óbito. O público adulto chegou a mais de 85% com a imunização completa, com duas doses ou dose única da vacina. Os jovens de 12 a 17 anos estão com mais de 87% da vacinação com dose única ou duas doses. E os vacinados, as crianças de 5 a 11 anos, chegando a 30%. Porém, o uso da máscara pode ser ainda usada para quem está com sintomas gripais ou também pessoas do grupo de risco. Gente. Ok, Janaína. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. O Jornal da Difusora, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. O Instituto de Pesquisa Exata divulgou pesquisa de intenção de votos para as eleições de 2022. Os dados apontam empate técnico de Everton e Brandão, caso as eleições fossem hoje. Vamos aos números. Os eleitores foram questionados se a eleição para o governo do Estado fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem seria o voto? No cenário estimulado, o Everton Rocha aparece com 22%, seguido por Carlos Brandão com 21%, Lézio Bonfim com 12% e, em seguida, seguem empatados com 11% dos votos Edvaldo Alana Júnior e Roberto Rocha. Não votariam em nenhum branco ou nulo e não responderam 11%. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erros é de 3,44% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o registro MA 05691-2022. O Difusora ON divulgará novos cenários da pesquisa exata sobre as intenções de votos para as eleições de 2022 a partir da meia-noite desta terça-feira. O senador Roberto Rocha anunciou em coletiva de imprensa na tarde de hoje sua pré-candidatura ao Senado. O senador Roberto Rocha reuniu a imprensa e, em coletiva, confirmou a sua pré-candidatura ao Senado. Rocha tentará a reeleição com o apoio de peso. Sem dúvida. Esse momento é um momento, talvez, único na história do Maranhão. Eu não conheço o momento em que todos esses partidos de oposição se unem em torno de um candidato a senador. Era muito comum a gente ver na arrancada um candidato a senador com chance de ganhar, mas não unia por conta da decisão política nas convenções. Desta feita, nós estamos fazendo o contrário. Na mesa, junto com o senador, representantes de pelo menos 10 partidos. PDT, PSD, PSC, PL, Avante, Patriota, PMN, PROS, Republicanos e Agir 36. Além do PTB, partido de Roberto Rocha. A gente só tem a agradecer essa conjuntura. São 12 partidos, na verdade, que vão marchar junto com a pré-candidatura do senador Roberto Rocha. Hoje foi um momento marcante conseguir convergir quatro nomes, quatro partidos que têm candidatos próprios ao governo e convergir para o nome do senador Roberto Rocha. Virou uma candidatura extremamente competitiva, uma candidatura palpável. Ficou muito bem claro na nossa conversa inicial que cada pré-candidatura ao governo vai seguir o seu caminho. Nós temos projetos diferentes para o governo do estado e a união que une todos esses partidos aqui é com relação à candidatura ao Senado Federal. Com o apoio de partidos da direita e também da esquerda declarado, o senador Roberto Rocha pretende se adequar também com o discurso de pré-campanha eleitoral. Isso é o reflexo de uma decisão política que é construída com paciência, com inteligência e com altivez, com desprendimento de todos. Imagina o tanto de candidatos a governador em torno de um único candidato a senador. Por que eu? Por que não outro? Então eu sou muito honrado com isso. E é óbvio, é óbvio, que como o senador só tem um turno, o governador tem dois. É óbvio que essa foto revela, ela é reveladora de uma, não é nem possibilidade, é uma probabilidade de que no segundo turno, aquele que der essa mesa estiver no presente, no segundo turno, terá o apoio de todos os outros. O Jornal da Difusora, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta já. No mês de maio, a TV Difusora vai celebrar, reconhecer e contar as histórias que envolvem todas as nuances de ser mãe. Vem aí o Mães que Encantam, um programa destinado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, o de seus filhos. A força geradora da vida, o amor incondicional, o verdadeiro significado de proteção, cuidado e dedicação. Em maio, o especial destinado àquelas que inspiram e encantam, as mães. Mães que Encantam, especial promovido pela Difusora para celebrar, reconhecer e contar as histórias e as nuances de ser mãe. 6 de maio, a partir das 11h05. É o dia 6 de maio, a partir das 11h05 da manhã, aqui na TV Difusora. E acontece hoje, no ginásio municipal João Castelo, em Caxias, o último jogo do futebol solidário, que conta com a participação de diversos ídolos do Flamengo. A Fran Senera hoje já está por lá e traz mais informações para a gente. Boa noite, Fran. Oi, gente, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Eu falo diretamente aqui do ginásio de Esportes João Castelo. Muito barulho, a festa ainda não começou. Os jogadores chegaram agora, já estão em quadra. Daqui a pouquinho a disputa vai começar. Olha, em quadra estarão os jogadores, os eternos ídolos do Flamengo e também o time dos anões gigantes do Norte. Bem, os eternos ídolos do Flamengo jogarão contra o time do prefeito, Fábio Gentil, aqui de Caxias, e os anões contra o sub-20 masculino. Na verdade, é uma disputa, mas uma disputa do bem e do gente, porque o intuito do futebol solidário, uma ação, é para justamente destinar toda a verba arrecadada ao professor Charles Barros, que inclusive é uma referência na atividade esportiva aqui em Caxias, participou de diversos jogos e torneios escolares, é um tratamento de saúde. Então, é uma festa do bem, uma disputa do bem, todo o valor arrecadado vai ser destinado a um tratamento de saúde. O resultado dessa competição de hoje, somente amanhã durante a nossa programação. Gente, eu volto com você aí na capital. Obrigada pelas informações, Franciane. Boa noite para você aí em Caxias. O Ministério da Saúde iniciou nesta segunda-feira a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influência e o sarampo. Até o dia 3 de junho, além de idosos e trabalhadores da área da saúde, a imunização será estendida a crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e também pessoas com comorbidades podem se vacinar. As reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora 1, vai também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens da cidade de Açailândia. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã.